Ah, me dá a mãozinha, marixão. Socorro. Alguém me ajuda! Fala galera, cheira mal aqui de volta e estamos aqui hoje. Sim, aqui na lua do Destiny 2. Não, do Destiny 1. E nós vamos adentrar naquele buraco. O buraco mais profundo das profundezas no qual a gente vai fazer o maior assalto do Destiny 1. Da raid do Crota. Vocês gostaram muito do vídeo do Ateon e agora estamos aqui com o Crota. Só que temos um problema, pessoal. Tá vendo aquele elemento ali, cara de pau? Vagabundo. Ele disse que não vai mais editar os vídeos. Eu tô de saco cheio. A não ser que o vídeo chegue a 3.500 likes. Aproveita que tá no começo do vídeo, já deixa o like, me siga nas redes sociais e sigam o JP no Twitter. Vamos lá encher o saco dele pra ele continuar com essa edição Pica das Galáxias. E sem mais delongas, vamos adentrar naquele buracão. Olha lá. Ai, que delícia. Na moral, eu vou falar um negócio pra você. É a melhor raid. Ah, é? O assalto do Crota? Não, para. É a melhor raid. Eu pego a espada, nem vem. Ah, é. Você que pegaram a espada, hein? Eu gosto. Então ele é? É. Eu acho que esse mapa tem no D2, hein? Caramba. Caramba, copiaram o do D2? Copiaram o do D2. Putz. Não acredito. Mano, a ponte é uma vergonha mesmo, só reciclando o conteúdo do D2 pro D1. O chão é todo possuído. Demônio. Vai. Vai. Não, foi muito feio, né? Morre, vai. Morre todo mundo. Vai, morre. Idiotas! Tem que ficar aqui no meio pra nascer a ponte, seus taioba. Tem não, tem não. Aê, ó. Adeus. Eu já tô caindo. Será? Isso é normal? Será? É só eu que tô vendo. Baterine. Eu tô caindo. A melhor entrada de raid é essa. Eu vou morrer. Oh, my leg! Gente, ela quebrando o pé. Esse buraco é torto, ele vem de lá e cai aqui. Vai, bora. Cadê o baú? Cadê o baú? Não, que baú. Esqueci de trocar a arma. Nem sei se eu tô corretor e se eu tô... Putz a vida! Cega a luz, cega a luz. Ah, Tim, tinha alguma coisa que o escravo te batia e você ficava invisível. Não lembro o que era, mas ótimo. Ah, não me toque. Ah, tá. Não me toque em mim. Não passe isso pra mim, moleque! Vai, bora, bora. Cuidado do buraco. Cuidado do outro buraco atrás da prenda. Lala, 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 lala. Bora, 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 bora. Tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Ó, buraco. Sobe, sobe, sobe o buraco. Quase que eu caio. Sobe o buraco. Você caiu? Quase que eu fui pra vala agora. Bora. Ai, quase que alguém me derrubou. Siga passando na frente da câmera. Sai, escravo. Bora, 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 bora. Eu já consigo ver a ponte lá em cima. Olha lá. Vai, vai, vai. Pague o aluguel. Ai, quase que o Escrevo me derrubou no buraco. Aguarda um pouco. Eu quero nem saber. Espera, Deus. Aguarda um pouco. Não. O cavaleiro tá vindo. Corre, corre, corre. Corre. Cuidado, buraco. A primeira vez que eu segui, pô. Quase. Agora vai começar a subida. Ai, ai. Esse caminho parece que tá mais comprido do que o normal. Acho que é só as nésias. Ó o cavaleiro aí. Mata aí. Você falou em que boca. Vocês que estão de espada. Vocês. Agora que é subidinha. Salva a Fuxouji. Salva a Fuxouji. Nenhum guardião fica para trás. Talvez ele seguiu o Tia lá. Abandona a Fuxouji. Ai, socorro. Tô gorda. Ah, é agora. Chegou a hora. Padeceu. É. Alguém tacou eu ali, mano. Infelizmente alguém teve que ser feito o sacrifício. Estão ferindo aí. Ó, vai explodir. Agora o bicho vai pegar. Nossa, não tem munição. Ah, cara. Beleza, você não tá pronto. Eu não tô pronto, rapaz. O que não vai dar? Não vai dar essa porra. Igual os caras fazendo na moral aí. É verdade. Ó o ogro. Ó a bruxa. Ó o esplendor. Que belo, que belo, que belo. Nossa, meus cavaleiros. Desclamar. Ô o ogro, o ogro, o ogro. Puxa. 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 Atira na puxa. Pra que agredir? Vai, velho. Vamos, velho. Ai. Ah. Ó. Aqui não tem como fazer namorada. Gala a sua boca. Nossa, velho. Que tenso. Ah, luz. Boa. Morri. Ah, velho. É muito tenso aquele negócio. Le Ponte. Eu sou pequeno com bug mesmo. Ah, sai pra lá com o boi. É, tá pensando em bugar. Que bug, o ogro? Não, não tem mais bug não, mano. Eles multiplicaram a ponte na Era do Triunfo, lembra? Não. Então, faz na moral, caralho. Você entendeu, velho? O cara vim pro jogo de anos atrás pra ficar bugando. Caraca. Ah, sai pra lá. Ninguém faz isso aqui na moral. Então, eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Eu vou ficar na direitinha e vou segundo. Decide aí. Quarta. Eu sou o terceiro. Então, vai. O Del vai. Então, bora. Vai. Oita, perda. Ah, que nojo esse barulho. Aham. Que isso? Ai, Del. O Del já espancou o bicho. Peraí, Del. Não deixou? Não lembro. Tem que esperar a ponte nascer. A mesa passava na ponte e dava com a espada. Alguém precisa ficar aqui no meio pra a ponte ficar abrida. Papapá. Papá, papá, papá. Cadê o cavaleiro? Tem o cavaleiro azul lá do outro lado pra matar. Não, não, não. Pra eu passar com a espada. Tá chegando. Cadê ele? Vai lá dentro da salinha. Vai se ele tá lá. Alô? Alguém dentro da sala? Eu tenho ninguém. Estão ali não. Acho que ele tá com as nezes. Esqueceu que tem que fazer o papel dele. O que que eu faço? O Del bugou o rolê. Cadê ele? Ele deve estar aqui em algum lugar, não é possível. Será que tem que se spawnar a ponte? Ah, já sei. Quer ver? Ele tá atirando ainda. Olha lá, olha lá. Olha lá, nasceu. Eee, era o Torzico. Será que eu dou conta de matar os dois? Que isso? Cadê, 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 cadê? Pesada tá aqui, super. Eu ia nascer da porta ali na frente. Essa aqui acabei de amolar. Quem era o terceiro passado? Não, não, não. O Del bug tá aqui. Eu. Eu. Ah, não. Foi maluco. É o quarto. Ah, alguém precisa vir aqui no meu. Cadê o otário? Vou buscar ele na casa dele. Só o JT aqui passar, que aí não precisa ficar mais em cima, né? Que? Não. Não precisa ter alguém na ponte. Ah, não. É, só tem cinco, na verdade. Vem, JP, vinha. Vou te deitar na porrada. Ah, não. Aí não. Ai, mas mato bicho. Morra. Morri. Ah, ele me matou. Ah, parei chão. Agora ferrou. Por que ferrou? Como é que vai fazer a ponte pra alguém passar? Quantos morreram? Meu Deus. Uai, eu abro a ponte aqui de cima, hein? É, mas tem que pisar nos dois totens, lembra? Tem quantos lá embaixo? Tem três, velho. É, mas quantos tem aí em cima? Ah, mas precisa onde? Não precisa, JP. É dois totens só pra abrir a ponte. Tá bom, faz aí. Faz aí, então. Eu não sei fazer isso, né? Faz aí, então. Pera aí, eu abro a ponte. Não, não vai, não, vai. Isso, abre a ponte. Não, 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 deixa o Marechal abrir a ponte aí. Vai no totem da fusão. Vai no totem da fusão hoje. 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 Vai no totem da fusão lá. Morreu! É. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. É a da ruim de qualquer jeito. Tinha que ir nos totem que o Marechal tá. Não, mas ele podia passar pulando, né, a ponte. Sabe, subir ali em cima e dando espadares para o outro lado. Parou, parou, parou. Boa, boa, boa. Ele sobe com a língua. Oh, Del, acho que, deixa eu ver. Não está sólida. Está casosa. Está em estado putrefato. Como é que está as coisas aí, Del? Morto. Você ou ele? Oi. Está morto por dentro. Estou passando, estou passando. Dá licença. Quem é isso aí? Quem é você? Não, não. Ei, ei. Vou ficar aqui na direita. Não, mas não é agora. É só quando tem três aqui. Essa já tem três aqui. Agora vai, 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 vai. Vai, Jota Pedro, vai. Mata ele, vai. Não enfia na briga, não. Eles não estão aqui, não. Vou ficar no meio. A gente abre a ponte para vocês, do lado de cá. Eles falam a bicha do meu lado, não? Eles falam. Daqui um pouco. Aí, o Xirra, o bicho aqui, o Xirra. Errou. 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 Não apareceu nenhum bicha desse lado aqui. Ele está defasado, Jota Pedro. Eu fui enganado. Muito apiado. Sai do meio, sai do meio, Xiramão. Sai do meio. Agora, give me uma espada, Jô. Morreu. Vai. A faca perfeita para o combate. Nossa, agora vai começar aí um espadão. Assim ela vai cantar. Cadê os bichos azuis? Cadê, 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 cadê? O Krota é muito burro, né? Ele podia só vir com uns escravos explosivos nessa parte que a gente tudo ia morrer. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Ó, mata. Aê. Aê. Sede de crota. Boa. Uhuuu. Bora, 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 bora. Bora, não para não, não para não. Não para, vai. O evador. Ai, tem que destruir o evador. Ah, foi. Só me dá aqui, meu. Ah, me matou. Esse é o plano de paternista. Corre, varechão. Não, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não, 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 eu caí no buraco. Ah, meu, esqueci o pau. Perdeu, suco. Adeus, trabalho. Luto que nem um leão e chego aqui, morro que nem um miado, porra. Eu vou ficar aqui tomando banho na minha banheira de hidroblã. Bó, 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 bó. Eu vou para direitinho. Mata a bruxa. Mata, mata essa capivara. Nossa. Mataram daí? Sim. Matamos. Ué, vai fazer desafio ou não? Meu nome é Bettina. Eu tenho 22 anos. Não querem fazer desafio. Ah, meu Deus do céu. Já foi. Fazer desafio? O que? Vocês já mataram a bruxa? Não, ela tá aqui. Ninguém acha que é uma bruxa. Eu tô aqui vendo. Eu coloquei a bolha e falei, ué, cadê a galera? Cadê a capivara? O JP todo abobado, olha. Cheio de adereço. Acha que é carnaval. Eu tava querendo esfriar a cabeça. Aqui pra você, ó. Legal e bonito. Tudo bem? Eu também, você. Tá nevando muito aí? Tá friozinho aqui. Tá geladinho. Eu tô com... Acho que eu tô com frio no gogó. Eu esqueci de pentear meu cabelo. Ah, é? Eu tomei banho, esqueci de pentear meu cabelo. Esqueci de adensar meu chifre. Eu sei. Reparou que o meu chapéu fica no meu cabelo? Bonito. Tá grudado aí. Você viu que eu tenho quatro olhos? Óleos. Quantos dentes você tem? Treze. Pode contar. Não consigo. Você fica olhando pra lá, pra cá. Eu lembro que eu ficava aqui assim, olhando aqui assim, ali. Uau. Do tamanho do meu cacete aqui, ó. Mostra aqui o tamanho do meu cacete. Oh-oh. Eita. Lembrando que não regenera a vida, hein? Verdade. Aqui era o momento de reza. Você rezava pra cair pesado. Vou pegar a relíquia. Derruba. Onde você quiser. Derruba. Derruba esse bicho. Não, não. O Cês falou. A hora que você quiser. Eu falei. Pode derrubar. Cadê a sua jogada? Não, mas veio quatro tiros de galahóina no bicho. Não matou? Não derrubou ele? Não tem pra ninguém pra me derrubar. Ai, que estranho. Cês tão prontos pra atirar? O que que cê? Vai. Derruba. Derruba de novo. Derruba de novo. Dá um tiro no olho. Atira no olho. Atira no verso. Atira no verso. Boa. Como é que foi o dano? Foi uma bosta. Jota aí, mano. A hora que cês quiser. Não sei se adianta, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, Marechal. Vai. Já tô aqui, já. Caramba, eu vou morrer. Atira na... Uma coisa. Ai, meu crato. Atira na... Curioso. Ai, vai dar merda. Fúria, fúria. Ah, deu ruim. Deixa eu cair, levanta. Cair, levanta, cair, levanta, cair, levanta. A hora que cês quiser. Vai. É, seu boom da moda. Pum. Nossa. Calma que ele tá imune. Vai, atira, vai. Atira no verso. Atira no verso. Acabou o pistoleiro. Vai, atira, atira. Nossa, boa. Como é que foi o dano? Eu acho que tá bom. É, vai ter que ser em três. Vai ter que ser em... É que eu usei o super na outra. É, 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 é. Tão invadindo aqui. Esse bicho não faz parte disso daqui. Aqui. Olha isso aqui. Ele fica lá embaixo. Falta pra lá, jovem. Lá, lá. O bicho todo torto, mano. O bicho todo torto, mano. Quanto quiser. Chega na minha cara. Vai. Vai. O cavaleiro responde. Derruba de novo. Atira. Atira no verso. Atira. Não vai vir o ogre agora? Vai. Então vem. Ah, estão nascendo já. Não, não estão não. É escravo. Me dá o cálice. Eu não consigo sair daqui. Não consegue, né? Aí, aí, ali, ali, ali. Prepara-se que o outro vai vir, hein? Olha lá o outro. Nossa, meu Deus. Sai, sai. Tá, onde tá o crota? Aí, ele tá lá. O azulão tá aqui na porta. O azulão tá aqui na porta. O azulão tá aqui na porta. Sai, sai, sai. 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 Bora, olha, mulher. Aí, voltou. Temos que matar o bicho agora. Cadê o portador? Aí, ele tá ali. Ou errei? Vai. Derruba. 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 Agora não. Derruba. Mata. Não vai dar. Mata. Não, não vai. Não, não deu fúria. Na tela de vocês, não tinha dado fúria? Não. Tu é cego. Ô, ô, quer dar tiro em mim aqui, ó. Malacar os quatro, ou já morri mais de 150 mil vezes. Pô, vai pra não. Quando você quiser. Vocês são malucos, atudos? Não. Derruba. Agora deu bom. Dá bala, me dá bala. Não, não, pessoal. Digito com só dedo. É. Foi uma bosta o dano, mas beleza. Cadê ele? Tá aqui. Tá à direita. Cuidado se ele invade a sala. Ele é conhecido por fazer... Quando vocês quiser. Vocês são tudo pé de chinelo. Nossa, essa foi... Derruba. Atira, atira, atira. Não. Tá bom, tá bom. Ogro, ogro, ogro. Vem aqui pra dentro e pega o Kallis. Ó, o ogro aqui. Ó, o ogro aqui. Preguiça. Olha ele, olha ele. Mata ele. Ó, o do outro lado, ó. Recarrega. Azulão, azulão. Cuidado. Recarrega. Cuidado, já tô devolvendo. Nossa, Deus. Olha lá, ele voltou. Rápido. Vai pra direita ou pra esquerda, Marechal? Manda onde o portador estiver. Ah, ele tá no meio. A gente já falou no meio, então? Não, vamos... Vamos... Onde a gente foi sempre. Ué, cadê a espada? Cadê a espada? A espada bugou. Foi roubado. Termina logo isso aí, velho. Tem vermelhação. Cadê o seu, tio? Tá aí curando vida. Você não tá com o Kallis pra mim. Ué, cadê o Kallis? Ué? Usou o Kallis todo. Beberam todo. Tem como beber. Consegue colocar a bolha lá, Del? Boa sorte. Claro que você quiser. Vou acabar com a sua raça, só quero... Ai, mais uma. Mete bala. Derruba. Me viu até o talo. Derruba. Boa! 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 Ai, que total é essa daqui, mano. E acabou, porra! E... A... E... 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 E...